Cada um é um elemento essencial ao equilíbrio É como o casamento da dança com o ritmo A música preenche, traz cor pra estar de cinzas Ensina a olhar sobre outras perspectivas Ah, ah, ah O desfegue music traz uma meditação Que somos feitos pra ser fortes como leões e lioas Vitória do bem sobre o mal Armadura espiritual Somos melhores em manter a paz Do que em fazer a guerra Rasta a prisão, o bom fruto da terra Somos melhores em manter a paz Do que em fazer a guerra Rasta a ser meio, o bom fruto da terra Esta prisão, o bom fruto da terra Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tchau.